oi pessoal tudo bem com vocês do outro lado meu nome é ana cobaia e esse vídeo é muito especial diferente porque hoje é o aniversário e se vocês tiverem ouvir o barulho os porquinhos da índia querendo dar o ar da graça na hora que a gente tá gravando que é assim vocês não podem ouvir minha voz e no vídeo de hoje nós vamos experimentar um bolo é um novo já esqueci cake cake red olha gente coisa mais linda não acho que duas horas tirando foto fazendo vídeo nossa muito linda esse bolo custou eu não enxergo em nome de jesus olha o óculos mulher é 24 e 18 ó tem vários preços isso porque eles vendem pelo peso né então o valor varia do peso do bolo que você vai comprar é quem é daqui do da nossa região de guararema tem no mercado lá do centro não vou dizer o nome porque não tá mudando nada tô pagando tudo tem nossa tem cada coisa deliciosa agora naquele mercado para comer o meu Deus não patrocina gente nome de Cristo nunca pedi nada feito então enfim agora nós vamos ver o que que tem aqui tem morango morango mirtilo amor e framboesa e acho que isso aqui deve ser o que é super confeiteiro né tá super confeiteiro e tem o recheio de creme não parece ser bem creme não parece ser mais pra doce de leite doce de leite isso e essa massa será que é feita de quente de quente olha essa massa é feita de farinha de trigo é fermento igual bolo só que eles devem ter colocado um corante de frutas vermelhas para ficar dessa cor eu sei que vai eu mas esse aqui é um é um canal de comida nós tem que passar os detalhes mais detalhes nós temos que passar os detalhes pra eles né pra eles entender os porquinhos tá participando realmente então agora nós vamos cortar Tiffany larga isso mulher e a Tiffany também tá enchendo o saco ai gente desculpa a casa é cheia de animais e esse mundo tá estressa não é olha o cofinho ele é ó olha o cheiro disso aqui gente nossa ó mas eu ainda não quero ver se o povo olha pra essa carinha dele aqui e fala quantos anos vocês acham que ela tem? quantos anos eu estou fazendo? comenta ai pra nós saber pra nós saber você já sabe eu também né afinal eu que estou fazendo aniversário se eu não souber que nada eu estou fazendo olha olha mostra pra eles cortado muito lindo olha o corte dele queres um morango? queres aí nós colocamos um morango gente fala dela queridos eu só achei pequeno você queria o que também? tinha maior isso aqui também mas ele corta era uma facada e meia gente é um rinho que você deixa no mercado gente o corte dele fica muito bonito ó nossa muito bonito parece coisa de filme que foi na mesa pra gravar o darkland vai chegar nesse nível então se você ainda não é inscrito no darkland já se inscreve porque vai ter vídeos futuros aí com umas mesas deliciosas mesas deliciosas não mas o que estiver em cima das mesas meus queridos no final o darkland você vai fazer aniversário também esse mês sim esse mês é aniversário do darkland então se inscreve lá e eu aqui assim ó agora vamos experimentar essa delícia e ver se isso aqui é bom ou não eu acho bem difícil no salão hummm 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 massas diferentes eu já experimentei um outro um daqueles compridos que vem de uma recada esse aqui eu acho que eles não fazem ele tem um gosto diferente eu acho que é eu achava que ele iria ser muito doce mas ele não é doce quer dizer, ele é doce mas não aquele doce enjoativo a massa dele não é doce não, você usa para colocar em sonho, essas coisas assim eu mesmo creio a massa dele parece que tem um creme de nozes sim muito interessante não parece? parece não é uma massa enjoativa não, ela é úmida úmida, super fofinha e combinou muito bem com esse creme porque o creme é doce a massa vai tão doce nossa, ficou perfeito um bom, porque o mais se vai comendo o mais você vai comendo, o mais você vai comendo e sabe a massa vai comendo e também um bom, porque o mais se vai comendo e não tem um creme de nozes um bom, porque o mais se vai comendo e não tem um creme de nozes Então se eu tô fazendo tudo isso É porque esse negócio é bom mesmo Muito bom, porque ele não é aquele doce doce Que deixa rasgando Tem gente que gosta Vai descendo aqui na garganta Ela deixa rasgando Esse aqui é muito leve Muito suave Até o creme que tá nele É suave, não é uma coisa muito pesada Muito doce Então tá um bolo muito bem equilibrado Amei as frutas, eu amo frutas vermelhas Eu sou apaixonada por frutas Nossa Não peguei essas frutas aqui Nossa, muito delícia Essas frutas, essa aí é frangueiza Ai, que delícia Hum, docinha Tá fresca as frutas Tá, você vê que ela é fresca Porque eles nem colocaram aquela Tem lugares que pegam os doces assim com fruta E colocam tipo, parece uma geleia Não sei como se chama Gelatina, sei lá Coloca em cima vermelho Pra parecer que a cor tá mais viva Pra parecer que a fruta tá mais bonita, né Eles aqui, ó Vocês podem ver, ó Não tem essa Ai, não sei nem o que eu tô fazendo Não tem essa proteção Vocês podem ver que é a fruta in natura mesmo E tá muito gostosa Eu recomendo muito você experimentar esse bolo Você olha Você experimentar esse bolo Você olha Pra um aniversário Até no pensamento eu queria legal Aham Só que bem maior, né Um bocinho Aí eu gostei da frangueza Bem Com certeza muito maior, né Muito gostoso Então pra você comer no café da tarde Também Maravilhoso Muito levinho Muito gostoso Muito equilibrado o gosto dele Muito bonito Até pra você presentear alguém Muito legal Igual eu fui presenciada Eu fui muito feliz Daí o segundo bolo que eu tô recebendo hoje Eu tô fitosa Vocês, ó Fala dela Vocês nem sei Que nem a minha irmã mais nova diz Fala baixo Entendeu? É dois bolos, já O negócio aqui tá chique Gente, é isso É uma delícia Amei Não tem Não tem que falar desse bolo Não tem que falar mal dele Ele também não fala mal de ninguém É, ele também não fala mal de ninguém, né Mas é perfeito As frutas muito frescas A massa muito Bem equilibrada Não é muito doce Tá macia Tá molhadinha Combinou perfeitamente com esse creme E eu falo Minha avó que eu te dava E eu tô comendo bolo Gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado desse bolo maravilhoso Ficou perfeito Se você gosta de vídeos de comida De vídeos deste tipo Se inscreve aqui no canal Curte Compartilha aí com a sua família Manda aquela indiretinha De que você quer um bolo desse também, né Hum, que é um charme Comenta aqui mais ideias de vídeos Que vocês querem ver por aqui Eu vou ficando por aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau